Ela é uma das filhas do casal Miriam Abate e Daniel Rotelli, cuja história você acabou de conhecer. Natalya é arquiteta e hoje vive e trabalha na Itália. Vamos saber mais dessa história no Por Onde Anda Você. Oi, meu nome é Natalya Barros Abate Rotelli, eu sou arquiteta e urbanista formada pela UFU, com mestrado em Tóquio, no Japão. No momento eu estou morando aqui em Milão, na Itália, e estou trabalhando num escritório de arquitetura, no qual a gente faz diferentes tipos de projetos, de residencial, hotéis e comerciais. Eu tenho família italiana, no caso do lado da minha mãe, do lado do meu pai. Do lado da minha mãe eu conheci a cidade de onde meus avós vieram, que eu visitei junto com a minha mãe, que é em Cittilli de Morigerati, que é no sul da Itália, perto de Nápoles. E eu descobri recentemente de onde veio lá do meu pai, que é perto de Verona, Cremona, que são aqui perto de Milão, duas horas. Eu tive um contato com uma arquitetura que eu nunca tinha trabalhado, porque, no caso, é arquitetura de montanha, porque no Brasil a gente não tem montanha, especialmente em Uberlândia, que a gente mal tem um morro. Então toda essa coisa de uma arquitetura, de fazer a construção, por exemplo, fazer todo o ensolamento, que é a parte térmica, acústica, praticamente você reaprender o que é fazer uma arquitetura. No caso, reaprender detalhamento, reaprender técnicas de construção, porque eles constroem muito em madeira, reaprender acabamento, materiais, tudo te ajuda a crescer como profissional e te ajuda a aprender. E quando você está andando, olhando na cidade, vendo as coisas diferentes, você está compreendendo o que você está vendo. Não só num contexto construtivo, mas também nesse contexto histórico da arquitetura. Os costumes que não me estranharam aqui, que eu tenho, da Itália, é a questão da festa de família e comida, sempre muito presente. Família e alimentação, especialmente o preparar o alimento juntos, é uma coisa que existe aqui na Itália e eu acho que foi importado para o Brasil, tanto que muitas famílias hoje em dia brasileiras são assim, especialmente a minha. E cheguei com a pandemia. Então, eu admito que a minha experiência no momento na Itália está sendo bem diferente do normal. legal. Mas está sendo bem interessante lidar com, especialmente, os desafios de fazer uma arquitetura numa alta cota, ou seja, tipo, 3 mil metros, 2 mil e 500 metros. Nunca tinha lidado com isso, especialmente também temperaturas baixas, no caso de uma montanha, dos Alpes. A gente visitou a área que tem os Alpes, esse encontro dos Alpes na Itália, na França e na Suíça. Então, foi um desafio, assim, foi bem desafiador e foi muito bom. Porque a arquitetura... A ideia de arquitetura pode ser uma coisa universal, tipo a casa, mas o jeito que cada um se relaciona com o ambiente, com o espaço construído, muda de um país para o outro. E é um choque, é um baque. Eu acho que mesmo com um ano aqui, eu ainda estou apanhando para pegar esse costume. Eu acredito que talvez eu nunca vou aprender o que é ser um italiano ou o que é ser um europeu. Porque, no fim, eu sou brasileira e eu gosto de ser brasileira, eu gosto do que o Brasil me ensinou, porque é nosso. Obrigado. Obrigado.